Olá, estou aqui na Avenida Marechal Floriana Peixoto Quero levar vocês aqui através desse vídeo para ver essa avenida aqui Até o viaduto que tem um pouco aqui mais na frente E logo mais vamos estar voltando aqui e ver um pouco aqui desse shopping Que estamos passando aqui do lado agora O shopping Cidade Que fica aqui nessa avenida Então vamos aqui na frente um pouco mais Vai ser bem bacana aqui o lugar O viaduto aqui também E com o drone até lá para a gente ver de pertinho Não tinha visto ali aquela quantidade de ônibus que tem ali ao lado esquerdo Porque eu estava... Eu tinha vindo aqui de ônibus Saltei aqui nesse ponto onde está passando esse ônibus vermelho agora E fui até o local onde eu decolei Agora vou dar uma... Uma virada aqui para a gente ver um pouco mais Olha só a quantidade de ônibus Tá ok Agora vamos voltar aqui Vamos voltar Estou indo para o ponto de onde eu iniciei Só que agora vou dar uma paradinha aqui E vou filmar um pouco de perto esse shopping Shopping Cidade É a primeira vez que tenho vindo aqui Deixar o lugar muito lindo Bem organizado Olha só Fique ali tem pessoal trabalhando na frente Fazendo a manutenção ali Logo mais nós vamos ver bem de pertinho E aqui eu estou fazendo um contorno Para ver todos os lados aqui do shopping Subir um pouco mais Para não fazer o contorno aqui Passar por cima dessa torre aqui Aqui ali tem essa torre aqui Essa antena aqui Por isso que eu tenho que servir Do drone mais um pouco Então aí ó Coledi aí E aí o drone já era né Olha só Que choque como engano Não cheguei a entrar Mas fica para uma próxima Que me chamou também Muita atenção Foi aquele Aquele carrinho ali Que o pessoal estava usando ali Para fazer manutenção E a gente vai ver ele agora Bem de pertinho Deixa eu posicionar o drone aqui E aí Olha aqui Que interessante O pessoal fazendo aqui Manutenção Acho que vão pintar né Vamos aproximar aqui mais Como eu estava um pouco distante Eu fiquei aqui em dúvida Se tinha fios aqui embaixo do drone Onde eu estava descendo Daí eu não desci tanto Mas Como esse drone aqui Ele tem uma função De zoom Vou descer só um pouco mais aqui Deixa eu Localizar aqui Certinho Para não descer Próximo a esses postos Que tem aqui embaixo Olha só que bacana esse carro Deu uma olhadinha para baixo Para ver se tem algum fio Porque quando a gente está um pouco distante do drone A gente fica com esse anseio Será que tem algum fio? Alguma coisa Daí aqui eu estava Já me preparando aqui Preparando a gente No drone aqui Para não baixar muito Para o pessoal não ouvir A zoada do drone Aí eu Vim aqui E fiz a A função aqui Que ele puxou o zoom Que a gente vê bem de pertinho Olha aí Bacana né Olha só ele Bastionado e o rapaz ali Chega bem próximo ali da letra Também eu não quis Chega tão próximo também Porque ele estava com um display Vai que ele Ele desce uma display Usada ali no drone Opa Aqui eu cliquei no botão aqui Sem querer Que estabiliza A câmera Deixa eu voltar Baixando aqui o gimbal Aí Aqui eu Puxo mais o zoom Levei um pessoal ali É melhor sair daqui Porque Vai que eles vinheiros Para cá Por causa do drone Então é melhor sair daqui Saindo aqui Eu saio voado Daqui Uma próxima oportunidade Eu vou Chegar mais próxima Aqui desse Desse shopping Vem bem de pertinho Aqui Outras coisas Então eu vou continuar Aqui na avenida Vamos agora Até um pouco Lá na frente Até o terminal Até o terminal Aqui Aqui na frente Vamos Encerrar o vídeo Quando chegar lá Nossa Realmente É muito bonito Um negócio Que me chamou Atenção também Foi aqui Esse lado direito Que tem esse terreno Aqui Cheio de entulho Aquelas máquinas Ali Mas as máquinas Estavam paradas Elas não Estavam funcionando Vou deixar o zoom Aqui Para a gente Vê bem de pertinho Elas não estão funcionando Estão paradas Ali Volto o zoom E vamos continuar Aqui Aqui eu mudei a função Do voo do drone Para tentar acompanhar Esses Ônibus Mas O ônibus Era muito rápido Não consegui Apesar que Não ativei O modo esporte Do Do drone Eu estava No modo De voo normal Mas o lugar Aqui é tão lindo Que dá vontade De ir bem devagarinho Olhando cada detalhe Essa avenida Muito bem organizada Essas Árvores Plantadas Aí Nasci no centro Muito lindo Tinha vários lugares Aqui Que Deveria ter dado Uma olhada Mas Aquele fogo Ali do lado esquerdo Aquela fumaça Ali Só que Também Como eu não conhecia Bem aqui O local Não sabia Onde tinha Exatamente Torre Antena Onde passava Fiação Assim Mais alto Daí eu não quis Arriscar muito Mas Quem sabe Uma próxima Então Vamos passar Aqui Esse aqui Vou colocar Aqui o nome Desse terminal Que agora Eu não lembro Enquanto Eu estou Falando aqui Na ranga Mas eu vou Colocar aqui O nome Acho que É o terminal Do Hour Eu acho Que é Então Aqui pessoal Vocês Fiquem com Algumas imagens Que eu tirei Algumas fotos Peço Que vocês Se inscrevam No meu canal Para me ajudar A me incentivar A trazer Mais vídeos Como esse E tentar melhorar Cada vez mais Melhorar E trazer Outros vídeos Para vocês Obrigado Tchau Tchau Tchau